Fala galera, beleza? Aqui que você fala é o Dragon e trazendo mais uma informação e uma especulação. Vamos comentar de algumas coisas sobre um possível Auto 4 que vazou na internet? Bora pro vídeo. Então sabemos que já está em produção e ainda não tem uma data de lançamento, mas ela já está trabalhando numa segunda temporada de Arkane e em mais coisas baseadas em séries e filmes. Isso já foi confirmado pela Riot e o Arkane segunda temporada já está sendo feito também. Só que uma foto que saiu na internet que começou a rodear um monte aí, que a cada sete dias estava saindo ali alguma coisa sobre um Auto. E essa foto marcada com o Auto 4 ali no dia 28 do 11, ou seja, amanhã do Arkane está agendado. E ali todas as outras datas do Riot is Arkane, o primeiro e a quarta ali normal e o outro Riot is Arkane que é quando começou a vir os sites e etc. Os drops, essas coisas assim para os outros jogos. Eu acho muito improvável, já que praticamente já está acabando a série, a teoria está rolando, mas seria uma surpresa se de repente eles lançassem um Auto 4 do nada. E só falassem assim, saiu para nós mais três episódios ali, tendo no total 12 episódios. Mas o que seria interessante para fazer o fechamento, porque a solução de um Auto 4 seria bem vinda, já que tipo, se considerar que depois da queda de Silco, a Zaun perderá seu controle. Então, aí vai mostrar a questão de que vai virar uma bola de neve agora, que a neve vai ter aí os campeões de Zaun aí para tomar conta do lugar. Em que Jinx vai mudar para sempre meio que o destino que vai acontecer ali para frente com o Piltover. Mas não seria muito difícil, principalmente porque a Riot adiou muitas coisas, como por exemplo, a gente ia ter uma skin até do Fiddlestick, ia ter alguns outros temas. E campeão novo também, estava tudo confirmado ainda para este ano, no caso, antes de acabar o ano. Mas eles tiveram que adiar tudo para 2022. Isso, provavelmente, tudo por conta de Arkane, já que eles mesmos colocaram no Twitter de que ia ser muito estranho se eles lançassem alguma coisa que não fosse relacionada com Arkane agora. Principalmente, é um campeão que fosse para adentrar o universo, sendo que o universo e expansão já estavam sendo passados em episódios da Netflix. Então, seria muito estranho lançar. Mas, em que algum campeão que já está ali no Arkane já está em produção e está mais perto do que nós imaginamos. E que também, eles iriam explorar e lançar mais conteúdos aí dentro do próprio jogo, né? Lançar os outros personagens que estão lá dentro de Arkane. Mas, sobre este ato 4, os rumores junto com esta foto, eles mostram também que vai vir o Echo Arkane. No caso, é o que faltou, que já foi a Jinx, Caitlyn, Jace e Vai, no caso. E aí, agora, o Echo seria nesta quarta. Acho muito improvável alguma coisa, qualquer coisa, qualquer especulação já deveria ter saído. Mas, eu fiquei um pouco intrigado e queria compartilhar um pouco destas informações. Este rumor e estas informações de possíveis novos campeões. e mais cosméticos que são relacionados ao Arkane vamos ter dentro do nosso universo de League of Legends para nós jogarmos em Samuel Drift. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sou o Dragon, eu vou ficando por aqui. Eu fui e tchau.